Olá pessoal, meu nome é Akira, eu sou engenheiro de aplicação da Yokogawa e hoje eu vou explicar alguns pontos mais importantes, mais relevantes do AQ1200. No caso do AQ1200 é um equipamento extremamente veloz, o processamento dele você consegue inicializar em até 10 segundos, é um equipamento totalmente robusto, você pode ver que ele não tem nenhuma entrada de ar, ventoinha, ele é a prova de poeira, água, queda, possui 3 anos de garantia local, aqui nós temos uma assistência em São Paulo, é um equipamento próprio para rede POM, muito utilizado para campo, pela sua portabilidade, pesa em torno de 1kg, ele consegue realizar medições desde splitters 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64, devido ao seu ranjo dinâmico de até 42 dB, então isso possibilita ele fazer medições desde rede POM até rede POM de longo alcance, então para maiores informações do produto, acesse o link na descrição abaixo.